Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Larinha Paris e no vídeo de hoje nós vamos num evento super legal que é o evento da marca Hermès, que é uma marca francesa de bolsas, eu já falei deles aqui e eu fui convidada para poder estar nesse evento, é um evento onde a Hermès vai promover um encontro entre os artesões que fabricam as bolsas mais famosas de couro deles, que é a Birkin, a Kelly, com seus clientes para que a gente possa tirar dúvidas de como funciona a fabricação dessas bolsas. Tem várias curiosidades que envolvem a Maison Hermès, da forma deles de trabalhar, que aqui na França a gente fala que é o Savo à Ferro, né? Por exemplo, um artesão que começa uma bolsa, uma Kelly ou uma Birkin, ele mesmo vai terminar é uma regra da Maison que o mesmo artesão que começa a bolsa é o mesmo que vai terminar então isso torna a bolsa um trabalho exclusivo e no final ele tem um código onde ele aplica esse código no couro da bolsa, que é como se fosse uma assinatura, né? Uma assinatura de uma obra de arte cada bolsa tem um número de rastreio, tem um código e tem várias outras coisas que a gente vai descobrir hoje que eu ainda não sei, mas que eu tô doida pra descobrir. Eu vou tentar filmar a Hermès não é uma casa que gosta muito que a gente filme quando a gente tá nesses eventos mas eu vou tentar filmar alguma coisa pra vocês. E antes de tudo, se você gosta de conteúdo de Paris de dicas e coisas, dicas de viagem ou dicas sobre Paris, já se inscreve no canal, ativa as notificações me segue nas minhas outras redes sociais e deixa o seu like, tá bem? Hoje tá um dia bonito aqui, agora. Nós estamos indo pra Lille, que é duas horas de Paris que o evento vai ser lá nessa cidade. E de manhã tava chovendo, mas agora o sol abriu então tá tudo certo. Eu como sempre vestida confortável, né gente? Porque aqui tá verão, ontem chegou a bater 33 graus e nada melhor do que uma camisa branca, levinha, pra que a gente se sinta confortável, né? Não derreta tanto. Mas então é isso, bora pro vídeo. Espero poder filmar lá dentro pra que vocês vejam e até já! Já chegamos em Lille, que é a cidade do evento. Olha que bonitinho que é aqui! Pessoal passeando de barco Aqui tem um canal O dia tá bonito, tá verde É aqui na praça É aqui na praça Vai ser nesse pavilhão Tem um parte da entrada Tem uma fila O pessoal tá saindo Um grande Vamos lá e voltando Vamos lá! Se inscreva no canal. Aqui a gente também pode conhecer um pouco mais das telas de cavalo, que foi por onde a marca ficou conhecida. Foi pela fabricação e a qualidade de couro nas celas de montaria. Aqui eles explicam um pouco do que é feito, como é feito, a gente pode passar a mão. Se inscreva no canal. 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 Ela não falou muito, não deu muitos detalhes, mas foi muito legal saber um pouquinho mais. Ela disse que um artesão, quando chega na loja, ele sabe ver qual bolsa ele não fez. Só de bater o olho ele já sabe. E ela explicou o tempo de formação, o que demora, que eles vão abrir um novo CT. Muito legal também para, se você é jovem e tem vontade de fazer uma carreira na Hermes, é uma ótima empresa para trabalhar. Vale super a pena. Eu, como cliente, adorei saber mais sobre como isso é feito, como os produtos são feitos. Foi uma aula, assim, para a gente admirar um pouco mais o trabalho dessa marca, que eu amo consumir, sou apaixonada e sou suspeita para falar. Hoje em dia, eu acredito que a Hermes, ela passou de apenas uma marca para um status social. Até mesmo para o desenvolvimento de novos relacionamentos, para o desenvolvimento pessoal também no trabalho. Se você se posiciona, se você chega num ambiente usando a Hermes, as pessoas vão te tratar um pouquinho diferente, vão te dar um pouquinho mais de credibilidade, porque a marca, hoje em dia, ela é vista como a marca de alguém que, como uma pessoa séria, uma pessoa que chegou lá e que vale a pena ser ouvida. Como uma pessoa que você subiu, cientificamente, Aqui temos menos o erro de erro, se não derrubar com uma iguia ou uma laine. Isso pode ser muito dramático. Aqui, o todo, é sempre de manter a mesma inclinação. Como aqui, você viu que ele é por meio, porque eu tive que iria um pouco para o lado. Como aqui? Uma bandouliária? Sim, não sei. A bandouliária se acroche aqui. Não, não acho. A bandouliária se acroche aqui. Não, não acho. Porque antes não era um desvoules. Agora a bandouliária se acroche aqui. Aqui, os dois anos estão fixados. Sim, os dois anos estão fixados. Não, não é um dos anos. Mas será que os primeiros clientes, efetivamente, são os anos 5? Primeiro, ela se acroche. E depois, ela se acroche. Não, mas isso, é grande coisa. Ela falou que demora mais ou menos 20 horas para fazer uma bolsa. Eu sei que há muitos que ganham... Ela seca, ela seca, ela seca, ela seca, etc. Então, o tempo é muito mais importante. E isso nos permite também dar um acroche. Para dar um acroche para o mesmo. Para dar um acroche para o mesmo. Então, nós temos um pouco de ressentimento. É bom a avalua. É bom a ser autonome. É bom a ser bom trabalho. É bom a ser responsável. E então, é esse famoso conhecimento. Que nos permite ter feito um acroche. Hoje, nós estamos em um acroche onde nos recrutamos enormemente. Você pode trocar essas informações. Se você irá para o Manufaco. Ou você irá para o Hermes Manufaco. E você verá todas as acções que lhe lançamos dentro de nosso jogo, de CM2. Depois, com os estudos. E aí, o segundo, o terceiro.